A gente fala agora de um projeto, gente, muito bacana, um atendimento, porque hoje nós vamos conhecer uma unidade judiciária que foi criada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para dar celeridade em soluções de conflitos por meio de conciliação e mediação. A reportagem é do Israel Espíndola. O Centro Judiciário, que tem como princípio oferecer justiça às pessoas comuns, em especial na solução de conflitos, por meio da conciliação e da mediação. Assim se define o Sejusque. Aqui em Três Lagoas, o Sejusque proporciona um ambiente neutro, o qual os interessados em solucionar um conflito têm a chance de conversar, negociar e chegar a um acordo satisfatório. Como explica a coordenadora do Sejusque em Três Lagoas, Lina Celeste Silva Jacinto. O Sejusque é Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania. O Sejusque funciona para a gente atender as demandas que vêm das varas, que são os processos em si. A gente marca audiência de mediação e conciliação e a gente também trabalha com os pré-processuais. As próprias partes podem comparecer aqui no nosso setor ou pelos nossos canais de atendimento e nos procurar para entrar com um pré-processual. E a gente marca uma audiência de mediação ou conciliação para que elas mesmas consigam entrar num acordo, consigam solucionar a lide delas, as questões delas. Soluções de problemas familiares é um conflito que são atendidos pela Sejusque. De acordo com a coordenadora, as demandas recebidas serão analisadas a fim de se verificar se poderão ser solucionadas no âmbito do órgão. Atualmente a gente atende a maioria das pessoas em questões de família. Então, guarda, pensão, também separação de solução de união estável. Então, essas questões mais relacionadas à família, a gente também trata sobre isso e é sem custos. Não tem custo nenhum. Além de oferecer justiça gratuita para as pessoas comuns, um ponto primordial do Sejusque é a celeridade. O que um processo pode levar anos para ser julgado na justiça comum, no Sejusque a solução do conflito pode ser resolvido em meses. Encontramos a Tatiana que participou da audiência para solucionar o problema de pensão alimentícia. Ela conta que pelo Sejusque foi tudo muito rápido e que estava confiante que chegariam a uma solução. Muito mais rápido. Foi bem rápido mesmo. E hoje a audiência? Isso, audiência, conciliação e tenho certeza que vai dar tudo certo. As audiências podem acontecer presencialmente ou virtual, basta que ambas as partes desejam chegar a uma solução. A mediadora Isadora Pontes explica que o Sejusque tem auxiliado as pessoas a chegarem à solução de seus conflitos. Tudo que é relacionado aos dilemas familiares e que as pessoas não conseguem resolver amigavelmente, voluntariamente, elas trazem ao judiciário antes do processo ter o regular andamento dele, são trazidos para cá, para que as pessoas envolvidas, as partes, elas tentem chegar a esse acordo e nós vamos ajudar elas com isso. Então a gente vai ter ação de alimentos, ação de guarda, divórcio, reconhecimento de solução de união estável, inventários, partilhas, investigação de paternidade, enfim, tudo que envolve as relações familiares. Quebra de acordos, contratos também são resolvidos no Sejusque, onde a conciliadora faz a mediação para facilitar a comunicação entre as partes, como explica Ludmila. A maior demanda que tem tido ultimamente são em torno das empresas, em relação a, como que eu posso dizer, em relação a descontos bancários que são feitos de formas, muitas vezes a parte autora entende que são feitas de forma incorreta, e principalmente em relação a idosos, desconto em folha de pagamento, pensão, então é onde mais nós temos visto incorrência aqui nas conciliações. Para 2024, novos núcleos do Sejusque serão implantados em Três Lagoas, para atender a comunidade. Uma serve para atender o superendividamento e outra para as questões da saúde. Esse ano teremos o Sejusque superendividamento, para tratar de questões assim, se tiver alguma dívida com banco, outro credor, a gente também terá audiência para tratar sobre isso, negociar as dívidas. Outra novidade é o Sejusque saúde, ainda está sendo implementado, mas será para atender especificamente questões envolvendo saúde, remédios, então também terá audiência sobre isso. Vale ressaltar que as pessoas podem procurar o atendimento do Sejusque de forma gratuita. Então, anote os contatos do Sejusque em Três Lagoas. WhatsApp 67991156216 ou 6739291709.